A tradicional venda porta a porta tem conquistado os microempreendedores individuais. Em Rio Preto, mais de 30% dos MEIs utilizam essa forma de comércio e os resultados têm agradado. Há 26 anos, em Rio Preto, Ceará e a mulher são cadastrados no MEI, o microempreendedor individual. Eles sempre trabalharam em ponto físico, mas decidiram investir no carro de som. Aqui você vai encontrar vários produtos 100% nordestinos. Temos queijo guairo, queijo fresco, requeijão. A iniciativa deu certo e tem atraído cada vez mais clientes. Sim, graças a Deus, um puxa o outro. Quando eu não tenho alguma coisa aqui, eu falo para ir buscar na van. Tem muito freguês na rua, tem conhecimento, tem freguês bons, que eu não posso badonar eles. Então, é meu trabalho hoje. Farinha de mandioca, farinha de fubá, farofa temperada, porfino doce. O som que vem da van, com sotaque arrastado e muita alegria, desperta a curiosidade da clientela. O carro cheio de produtos do norte faz sucesso por onde passa e os clientes aproveitam a praticidade de ter os produtos na porta de casa. Quando passa na rua, para mim, é muito bom, né? Porque pelo menos a gente não precisa sair de casa. É bem mais fácil para a dona de casa, né? Toda semana ele passa vendendo os produtos dele. A gente é um cliente fiel, né? Gosta muito dos produtos dele, com certeza. Hoje em Rio Preto, existem 23.200 microempreendedores individuais. Destes, 30,35%, assim como o Ceará, utilizam o carro de som para otimizar as vendas. Segmento que registrou aumento. Segundo este consultor do Sebrae, muitas pessoas estão comercializando produtos na rua por causa da crise econômica. Nós tivemos um aumento do desemprego no país e o poder de renda das pessoas diminuiu bastante. Então, a venda porta a porta, a venda na rua se tornou um grande complemento de renda. Para quem deseja trabalhar vendendo produtos na rua, além de fazer o cadastro no MEI, precisa estar de acordo com as leis do município. Busca verificar a embalagem adequada, o tipo de produto que a pessoa está vendendo. Isso pode ter uma etapa anterior, que pode ser produzido dentro de casa. Então, é importante que a pessoa busque as informações para cumprir a legislação municipal, para não ter nenhum tipo de dificuldade com a fiscalização vigente. Legenda por Sônia Ruberti